Música Pai nosso no céu Santo é o teu nome Teu reino buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Deixa o céu descer Na terra como é No céu Deixa o céu descer Música Pai nosso no céu Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra como é No céu Deixa o céu Deixa o céu descer Na terra como é No céu Deixa o céu descer 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 Deixe o céu descer Deixe o céu descer